A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu me deixei, me deixei de muito mais Se não me deixei, me deixei, me deixei, me deixei Quando eu me deixei, me deixei Se sonho da vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL